Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. E o presidente da Caixa anunciou na segunda-feira, dia 4 de maio, que a partir de hoje, no caso, terça-feira, dia 5 de maio, começaram a pagar o auxílio emergencial para aqueles que não tinham cadastro registrado, no caso, ao cadastro único, os informais, os autônomos. Então, começa hoje, no caso, dia 5 de maio, a pagar para esses informais, no caso, o auxílio emergencial no valor de R$ 600. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, o presidente da Caixa anunciou nessa segunda-feira, dia 4 de maio, que começam, então, a pagar o auxílio emergencial na terça-feira, no caso, hoje. A parcela para os informais, os autônomos, né? Que nasceram em novembro e dezembro, então, começam a receber, então, o auxílio de R$ 600. Essas pessoas que não têm registro no Cade Único, essas pessoas que eram invisíveis, no caso, pelo governo, né? E agora, começam a pagar, então, a partir de hoje, no caso, dia 5 de maio, o valor de R$ 600, conforme uma pequena nota do vídeo do presidente da Caixa anunciando que vai pagar hoje. Que são os informais, os microempreendedores individuais, os autônomos. Então, quem nasceu em novembro e dezembro vai poder receber a partir de amanhã. Pode ser amanhã, pode ser na quarta-feira, na quinta. Então, a partir de amanhã, terça-feira, estas pessoas, estes brasileiros, passarão e poderão receber. Muito obrigado. Portanto, está aí para vocês, o presidente da Caixa anunciou o que começa hoje. A partir de hoje, que pode ser terça-feira, pode ser quarta-feira, pode ser quinta-feira, um pagamento para as pessoas que são informais. Vocês terão direito a receber o auxílio emergencial através do aplicativo Auxílio Emergencial da Caixa. Logo mais, você baixa o aplicativo Caixa Tem. E com o código que você vai receber, você pode fazer o saque no valor de R$ 600, ou também pagar um boleto e esse dinheiro entrar na sua conta do banco de preferência, ou você ir até os caixas eletrônicos da Caixa Econômica, ou também nas lotéricas. E também, agora, teremos um vídeo logo mais referente ao saque nos caixas 24 horas da Tecban. Os caixas 24 horas também estarão disponíveis para vocês fazerem saque com o auxílio emergencial devido à situação que estamos vivendo, a pandemia do coronavírus. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. No nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Adeus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho